Manassés não fez mais do que encher Jerusalém de diversos pecados e de violência contra inocentes. Deus anuncia que devido a sua infidelidade, a cidade que está cheia de violência seria esvaziada. Seria o remédio necessário para limpar sua casa em nome dos inocentes. Sabe que os maus também podem ser longevos Na verdade, às vezes são mais do que os justos Enquanto Josias, um rei justo, governou 31 anos Manassés reinou por 55 anos Ele herdou um bom exemplo deixado por seu pai Ezequias Mas escolheu negar e abandonar a verdadeira fé Por quê? Porque ele reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído Levantou altares a Baal Fez um poste da deusa Azerá Como o que Acabe, rei de Israel, havia feito Agiu contra o legado de fidelidade de seu pai E em vez disso, seguiu o exemplo de Acabe, rei de Israel Como ele não entendeu que o único fim que os esperaria Como nação seria o mesmo de Israel? Como ele não entendeu isso? Há pouco mais de duas décadas, o reino do norte de Israel tinha caído nas mãos da Assíria Por quê? Por ter abandonado Jeová Como é que ele não entendeu isso? Judá sofreria o mesmo destino? Não era o plano de Deus que o povo fosse tirado da terra? Onde estava o templo e Jerusalém? Pelo contrário, neste templo e em Jerusalém Que escolhi de todas as tribos de Israel Porém o meu nome para sempre, disse ele E não farei com que os pés de Israel andem errantes Longe da terra que deu aos seus pais Desde que eles tenham o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado E conforme toda a lei de Moisés Meu servo lhes ordenou E mais, não farei mover os pés de Israel desta terra que tenho dado aos seus pais Contanto somente que tenham cuidado De fazer conforme eu tudo o que tenho lhes ordenado É isso que Deus queria Que o seu povo se mantivesse fiel No entanto, aquela casa estava cheia de margem de Azerá E altares para todo o exército dos céus Nos dois átrios da casa do Senhor De alguma forma, a falta de piedade do rei Resultou em violência e derramamento de sangue na cidade toda Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente Até encher Jerusalém de um extremo ao outro Uma visão errada de Deus Resultou em maus tratos e violência contra inocentes Criados em margem de Deus Esses erros não poderiam continuar Deus iria intervir em sua justiça e amor Eliminarei Jerusalém, disse ele Como quem elimina a sujeira de um prato Limpando e virando de boca para baixo Uma vez limpa A cidade não estaria cheia de violência E os ídolos que encheram os átrios do templo Seriam removidos Ao estar vazio Haveria oportunidade Para recomeçar Amigos Com o que estamos enchendo nossa vida? É bom saber que Deus tem uma solução Devido às nossas más decisões Mas nós precisamos Assumir um compromisso com ele É preferível esvaziar-se Talvez o nosso orgulho Da dor que isso acarreta Para ver o cumprimento das promessas de Deus Na nossa vida Ele não pode agir em nós Enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos Esvaziemos-nos de nós Esvaziemos-nos de nós E deixemos que o Espírito atue E nos transforme Amém? Ótimo dia para você